Podemos de desporto, futebol. Cabo Verde empatou ontem a zero bolas com Angola no primeiro jogo do Grupo D de qualificação para o Mundial 2026. Os tubarões azuis foram superiores na segunda parte, mas não conseguiram vergar a defesa dos angolanos que levaram um ponto de Cabo Verde. Os tubarões azuis entraram a mostrar os dentes, mas os palancas negras não se intimidaram. Depois do primeiro quarto de hora de jogo, os angolanos com meio campo mais povoado e rápidos nas recuperações encostaram Cabo Verde atrás e criaram situações junto da baliza de Vozinha. Freddy e Show lançavam Zito Lovumbo com o avançado do Cagliari da Itália a desequilibrar. Cabo Verde teve uma única situação na primeira parte. Ao minuto 38 na sequência deste canto, o central pico ficou perto do golo. Valeu a Angola a boa defesa de Neblu. Ao intervalo, mais Angola, a silenciar o estádio nacional. Na segunda parte, o bista fez entrar Jamiro Monteiro e minutos depois, Patrick Andrade e Hélio Varela. Cabo Verde cresceu e o público respirou de alívio. Ao minuto 48, de Roy remata de longe a bola a sair perto da base do posto da baliza de Neblu. Quatro minutos depois, Gary acerta na atmosfera, perto da marca do penalti. Jamiro ainda manteve a bola em jogo, mas sem perigo consequente. A 15 minutos dos 90, Rian, nas poucas situações que apareceu, rematou a meia-volta a tentar surpreender Neblu, mas o remata saiu de ao lado. O bista ainda lançou João Correa, mesmo sem participar nos treinos, e foi, do lateral dos Chaves, a última situação do jogo. O remate dentro da área angolana para a defesa do guarda-redes Neblu. Cabo Verde empata zero e marca passo em casa. Na terça, a seleção nacional volta a jogar para a segunda jornada. Eswatini é o próximo adversário. O jogo é na África do Sul. E para o capitão Rian Mendes, foram três pontos perdidos aqui em casa frente a um adversário forte. Rian Mendes, com as declarações que preferiu logo a seguir à final da partida. Para o selecionador nacional, o jogo foi dividido, mas na segunda parte, os tabarões azuis foram superiores e tiveram oportunidades de marcar. Bubista felicitou os jogadores pela entrega, nesta que é o início de uma prova de resistência. Na segunda parte, não tive condições também de poder fazer gol e poder ganhar jogo. Foi um jogo meio dividido, mas não está contente, não criei três pontos, mas caminhada para o Mundial ali é uma prova de resistência. Não ganhou um ponto, o Rodríguez ganhou um ponto, portanto, dez jogos, mais nove jogos. Não tem a pensar que não tem condições assim de poder, obviamente, melhorar quando tiver mais condições em termos de treino. Cabo Verde perde a oportunidade de somar três pontos. O ponto conseguido merece ser louvado frente a um adversário bem organizado. Temos que dar um mérito também ao adversário, Cabo Verde não joga sozinho. Tivemos, de facto, algumas dificuldades na ligação, mas penso que, principalmente na segunda parte, fizemos algumas jogadas bem delineadas. Foi pena, não conseguimos concretizar. A falta de um homem de área tem sido questionado pelos caboverdianos. O bobista lembra que os golos de Cabo Verde têm sido marcados pelos extremos. Não tenho conseguido resolver nos problemas em termos de golo que nos extremos. Nós o que não queríamos é ter também alguém mais ou menos móvel e que podia fazer a ligação. Não tinha condições de nos extremos. Mas ganhei em profundidade. Talvez não tive alguma dificuldade nem isso, mas não tem nada a ver com o número 9. Rian é um dos marcadores, mas que esta quinta-feira ficou em branco. O capitão realça a entrega dos jogadores e o facto de não termos sofrido também. Realmente não tenho marcado golo no jogo. Mas há de se alentar também que hoje nunca sofri golo. Isso é importante. E pronto, agora continuo a trabalhar. Acho que hoje que dá para fazer golo, não tenho tentado de tudo maneira. A equipa de Angola também tive direito, estive mérito. Para Rian, foram três pontos perdidos e na mesma linha de ideia, de bobista relembra a qualidade do adversário. Agora é pensar no próximo jogo. Não queria começar essa qualificação com vitória, mas infelizmente que foi possível. Acho que não tenho tentado de tudo maneira. Mas no fim, faltamos um pouco de energia. E pronto, Angola também é uma equipa forte. E uma equipa que também está a inspirar a Astote no primeiro lugar do grupo, que é o BAM Mundial. Mas pronto, agora é continuar e bora para o próximo jogo e tentar ganhar aqueles três pontos que não perderam na casa. A segunda jornada é já na terça-feira, 21 de novembro, frente ao Eswatini. O jogo é realizado na África do Sul.